Muito bem, minutos que antecedem, já estamos na palavra, momento de reflexão agora pra você, pra sua vida, abre a mente e receba a palavra de Deus aí, vai. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem, meus amados, chegamos a mais um momento de reflexão de hoje. Mas uma palavra de Deus para impactar a sua vida, para abençoar o seu coração. E pra você entender a reflexão de hoje, ela é uma narrativa de uma mãe falando acerca dos seus filhos, das suas filhas propriamente dito, de algo que ela aprendeu com a sua avó e com sua mãe. É como se ela estivesse escrevendo uma carta, é como se fosse uma mãe escrevendo uma carta para nos ensinar algo muito importante hoje. E a nossa reflexão de hoje, nossa ilustração de hoje, é intitulada como O dia em que tudo deu errado. E essa carta começa assim. Toda vez que, como mãe, eu preciso de ajuda, me lembro da minha própria mãe e de minha avó, mulheres que plantaram semente de sabedoria na minha alma. Num dia daqueles, cheguei em casa e encontrei um insolente segundo aviso de uma conta de gás que não fora paga e um aviso de corte. Encontrei os meus três filhos quase em nocaute. Uma briga, uma discussão entre eles. Tommy, de 11 anos, reclamava de um corte de cabelo mal feito que teve que aguentar dos meninos da escola chamando ele de carequinha. Ele me contou, escondendo a cabeça com as duas mãos, dizendo, tá vendo, mamãe? Eu fico sendo zoado na escola. Lisa estava desazolada. Apesar de ter estudado tanto para o teste final da segunda série, ela conseguiu errar duas questões e estava triste, chateada, porque ela gastou tempo estudando e errou duas questões. O Gene, no primeiro ano, fora traído por sua risada nervosa na hora da leitura e tropeçou na frase e por isso estava entristecido, abatido, porque aquele dia não foi como ele queria. Olhei aquelas três carinhas, carinhas desconsoladas, mas olhei com muito amor e ternura, apesar dos meus problemas também. E olhei para isso e que veio foi a imagem da minha avó que apareceu sorrindo na minha visão, passando a mão na minha cabeça e dizendo, vai dar tudo certo. Então a mesma coisa eu fiz com meus filhos. Olhei para eles e disse, muito bem, queridos, vocês sabem que dia é hoje? E eles quietos ficaram. Eu vou dizer para vocês, hoje é o dia em que tudo deu errado. E as crianças olhando para a mãe, e ela disse, hoje nós vamos festejar, porque hoje é o dia em que tudo deu errado. eles continuaram olhando para a mãe surpreso e curiosos. E a mãe dizia, eu continuei pensando na minha avó, porque minha avó sempre dizia que aprendemos mais com os nossos erros do que com os nossos sucessos. Ela falava que quanto mais a pedra fosse desgastada pela ação do tempo, mais de longe, ela iria no recochitear. Então virei para os meus filhos e disse, meninos, vamos ao McDonald's, para a nossa primeira festa do dia em que deu tudo errado. E aí fomos. Essa foi a primeira de muitas outras festas por coisas que deixaram de dar certo. E começamos a procurar o que podíamos comemorar em meio às tragédias. Em vez de nos angustiarmos, de ficarmos tristes pelo canto, sofrendo, procuramos celebrar porque acreditávamos que o Senhor, mesmo no meio dos nossos erros, no dia que dera mal, o Senhor estava com a gente no nosso sofrimento. Então em vez de nós nos angustiarmos pelo que tínhamos sofrido, celebrávamos porque acreditávamos no Senhor. Na verdade, espero ter plantado na alma dos meus filhos as sementes reunidas pela sabedoria das mulheres que me antecederam. Minha mãe, minha avó me ensinaram e que essa semente se espalhe nos seus próprios jardins um dia e que essa semente possa ir longe e além do que eu possa imaginar. Celebremos ao dia que deu tudo errado. O Salmo de número 121, o versículo 1 e 2 diz, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Muito bem, meus amados, nessa ilustração de hoje, dessa história, nessa narrativa de uma mãe que decidiu junto com seus filhos comemorar o dia das coisas que deram errado. Alguém talvez vai dizer, isso é loucura, isso é besteira. Como você celebra o dia mau? Celebrar o dia mau é mostrar para aquilo que deu errado a sua confiança num Deus que faz tudo dar certo. A gente precisa entender de uma vez por todas que nem todo dia será o dia bom. A gente precisa, mesmo no dia feliz, entender como a própria palavra de Deus diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Que haverá na nossa vida uns tempos de se alegrar e haverá tempo de chorar. Vai ter dias que vai dar tudo certo, vai ser tudo perfeito, você vai dormir regozijante, mas vai ter dias que as lutas virão, que as crises virão, que os problemas virão. Mas a gente precisa entender que esses problemas também não é o fim da nossa história, da nossa vida. porque enquanto houver vida, enquanto houver fôlego, há esperança de uma nova história, de uma nova mudança. O problema é que muita gente foca e lança a sua âncora no mar da crise e dali não sai mais porque ficam olhando para ela. Eu preciso dizer para você algumas coisas que o Espírito de Deus colocou no meu coração para ministrar para a sua vida hoje. Para você que está em crise, para você que está fora da crise, para você que está depressivo, para você que está fora da depressão, para você que já viveu uma depressão, para você que está vivendo uma depressão, para você que já viveu o dia mau, para você que está vivendo o dia mau. O dia mau, segundo diz o apóstolo Paulo, ele existe. Está em Efésios, no capítulo 6, versículo 13. Diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ou seja, a palavra de Deus diz que o dia mau lhe vem, que o dia que você tenta fazer tudo dar certo e acaba dando tudo errado. Infelizmente, ele vem. Mas muitas das vezes nós precisamos entender que ele vem para nos ensinar alguma coisa, porque nós aprendemos muito mais com os nossos erros. Aprendemos muito mais com aquilo que deu errado, com aquilo que às vezes fizemos errado querendo fazer certo, do que aprendemos com aquilo que fazemos certo, porque fizemos certo, está para honrar, que legal. eu conto sempre que o criador da lâmpada, ele, antes de criar a lâmpada, de fazê-la funcionar, ele tentou isso mil vezes. Quando foi a milésima primeira vez, ele conseguiu, ele disse, agora sim, agora sei. E o senhor ajudando disse, o senhor sabe fazer a lâmpada, agora eu sei mil vezes, como não se deve fazer uma lâmpada. então a gente precisa olhar naquilo que deu errado, naquilo que fizemos errado, para que na próxima oportunidade possamos fazer certo e não fazer o errado. A gente precisa olhar para aquilo que não deu certo, para aquilo que deu mal, está pronto, porque ele pode voltar outro dia, outro dia, outro dia. Mas na história de hoje foi muito top essa narrativa dessa ilustração de hoje, que nos revela algo muito importante que devemos fazer. Essa família, ela decidiu sair e celebrar o dia que deu tudo errado. E a gente precisa fazer o mesmo na presença de Deus. Porque Deus é Deus se der certo, Deus é Deus também se der errado. Deus não pode ser só lá, deu certo, foi de Deus. Por que a gente não diz, deu errado, também foi de Deus? aquela porta que se fechou, foi de Deus, por que não? Como diz uma canção da Sara Beatriz e do Leonardo Gonçalves, aquela porta, o livramento também da Vitória Souza, essas canções dizem isso, a Vitória Souza diz no livramento, aquela porta que fechou fui eu, o relacionamento que não deu certo foi eu, porque aquele contrato que não assinou fui eu, porque talvez aquilo seria mal, prejudicial para a sua vida, então se deu errado, se fechou uma porta, eu estou falando de algo que eu estou me lembrando aqui agora, eu preciso tentar pôr isso para vocês aqui, o que eu estou falando, eu estou pregando algo que de um discípulo meu, nem sei se ele, olha, é muito, é muito, muito importante isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu nunca fiz isso que eu vou fazer agora, do que eu estou pregando e a gente vive isso, né, um discípulo meu a semana passada, ele mandou o dízimo deles entristecido, dizendo, pastor, ora por mim, porque a porta se fechou, deixa eu ver se é isso aqui, deixa eu ver, muito triste, ele mandou essa mensagem, deixa eu ver se é essa aqui, deixa eu ver, eu quero fazer só vivo, não estava nada preparado, mas, vem agora aqui, eu quero passar isso para você, olha o que ele falou para mim, deixa eu tirar aqui do rápido aqui, está muito rápido isso aqui, espera aí, vamos lá, ele mandou o dízimo dele e um áudio dizendo assim, pô, meu pastor, tudo bem, beleza, aqui eu dízimo para mim, horas que eu mandei para o senhor, estou falando agora, ora para mim, pastor, ora para mim, que eu estou desempregado de novo, ele disse, ora por mim, ora por mim, não tem para falar para mim, que ele fala meio enrolado mesmo, ora por mim, esse é meu dízimo, estou entregando, ora por mim, ora por mim, que eu estou desempregado de novo, olha a minha resposta para ele, não, fique em paz, fique em paz, que você não está desempregado não, eu tenho certeza, Deus vai abrir porta, onde não tem porta, tudo são testes, para testar você, para ver se você vai recuar, para você voltar atrás, você manter focado, que Deus vai abrir porta, onde não tem porta, entendeu, é só você confiar, acreditar, que onde você menos espera, é onde Deus vai abrir porta, onde não tem porta para você, tá, fique em paz, que Deus vai fazer o milagre, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa, ele e conversando com ele, aí no culto à noite, cheguei com ele, falei, olha, Deus me deu a revelação, quando a gente vê uma porta fechando, a gente olha para a porta fechada, deixa eu te ensinar, você que está me ouvindo agora, quando você fecha uma porta, você olha para a porta fechada, você olha para onde, vem cá, deixa eu te falar, toda vez que você fechou uma porta, é porque ela abriu, você passou, e depois você fechou, ela fechou, só que você não olha para ela, fica olhando para a porta fechada, você acabou de fechar a porta, você olha para frente, e para frente, você tem uma novidade de coisas, uma sala de coisas que você vai ter que viver dentro daquela sala, ou de uma porta que você vai sair da sua casa, tá, você está dentro da sua casa, você abriu a porta, saiu para fora, fechou a porta, e quando você acabou de fechar a porta, você vai ver uma poção de coisas, um mundo de oportunidades na sua frente, para você ir para o lado que você quiser, correto? O problema é que tem pessoas que olhou, a porta fechou, e fica olhando para a porta fechada, e eu disse para ele, você vai ter que olhar para o mundo de novidades que tem, porque Deus não fecha a porta, o que Deus faz é trazer coisas maiores, porque talvez, a porta que você tinha, a oportunidade que você tinha era pequena, uma casa é pequena, comparada a uma vastidão de coisas que tem o mundo, e fui ministrando nele isso, e fui ministrando nele isso, e ontem, isso foi na, eu falei com ele na quarta-feira, e ontem, quinta-feira, ele mandou mais um áudio para mim, escute esse áudio. Pai, meu pastor, apareceu uma porta aí aberta, por enquanto, eu estou começando a empreita, Deus quiser, o cara falou, eu tenho bastante casa, para fazer, eu tenho empreiteiro também, vai ficar intercessão para mim, ora para mim, bastante coisa, que vai ser coisa grande, eu acho, pastor, isso vai começar o grande, grande mover na minha vida, em nome de Jesus, eu creio, pastor, fica intercessão para mim, ora muito para mim, pastor, muito obrigado, tá? eu fico rindo dessas coisas, porque Deus, deu para você entender, ele fala meio enroladinha, seria assim mesmo, é uma bênção de menino, na quarta, Deus fechou uma porta, que ele achava que era o problema, a bênção dele, e eu falei, fica tranquilo, não olha para a porta, olha para Deus, olha para o que Deus está fazendo, na quinta, ele me mandou, pastor, graças a Deus, apareceu uma porta maior, pastor, o senhor orou ontem, falou comigo ontem, eu fiquei confiando em Deus, e apareceu uma porta maior, uma empreitada maior, uma empresa maior, fazia várias casas, ele trabalha com alvenaria, trabalha com construção civil, ele fazia umas casas, pastor, o negócio é grande que está vindo, é isso que eu quero dizer para você hoje, por isso que eu parei minha reflexão, para trazer esse áudio de vida, daqui dos meus discípulos, daquilo que, das pessoas que me ouvem, é aquilo que eu quero dizer para você hoje, se fechou uma porta, se acabou um relacionamento, se não era um casamento, mas era um namorico, um negócio que não ia, que não fluía, filho, fica tranquilo, Deus tem coisas maiores para você, então celebra hoje, confia no que chegou, porque essa porta fechou para testar você, eu falei para esse jovem, essa porta fechou, meu amado, foi para testar a sua vida, para testar a sua fé, para testar o seu coração, para testar quem você é diante de Deus, porque tem muitas pessoas, que só são de Deus, e só estão em Deus, enquanto Deus está fazendo alguma coisa, mas quando Deus para de fazer alguma coisa, quando Deus quer mudar a cativeira, ele tem que fazer algumas coisas, você não entende, por exemplo, uma dona de casa, para arrumar uma casa, uma faxineira, para arrumar uma casa, ela não arruma a casa, sem bagunçar, ela primeiro vai ter que tirar tudo do móvel, arrastar o sofá para um lado, botar, você sabe do que eu estou falando, faz aquela bagunça, pior do que estava, para depois, ir organizando, e deixar tudo perfeito, é assim, Deus trabalhando na sua vida, você vai lavar uma louça, você chega lá, aquela pilha de louça, você não sai arrumando direitinho, um que está sujo, você vai pegar, vai lavar, passar sabão, e bota uma pilha para o lado, e passa sabão, outro, outro, aquela coisa, mas fica pior do que estava, não é isso, você está passando sabão, antes de ir lá, e para aquela pilha, depois você vai chegando, vai lavando um, lavando o outro, seca daqui, e daqui a pouco tudo no armário, tudo arrumadinho, porque é assim Deus trabalha, porque às vezes, Deus para colocar as coisas em ordem, às vezes, para Deus fazer o que ele precisa fazer, ele tem que primeiro desarrumar, para depois arrumar, eu costumo dizer que Deus, ele complica, e não explica, porque complicou, e depois ele, como é que é, Deus, Deus complica, depois descomplica, e depois explica, porque complicou, é assim que Deus faz, então no nome de Jesus, querido, no nome de Jesus, eu quero dizer para você hoje, eu sei que na oratória, na falácia, na palavra, é fácil você falar, poxa, comemora, é assim, a gente vai ter o baque, a pancada vai vir, eu sei que você talvez, está aí me ouvindo agora, e o coração está doendo, a alma está doendo, você está ferida, você está ferido, porque aquilo que você não queria, porque você talvez, perdeu uma amizade, perdeu um amigo, perdeu algo que você gostava, eu sei que dói, eu sei que dói, mas eu quero dizer para você, que essa dor é por um tempo, o choro dura uma noite, a alegria vem amanhecer, o dia mau, ele vem para nossas vidas, mas quando você crê no Senhor, Deus traz algo maior, do que o dia mau, o dia mau, é só um prenúncio, é só um anúncio, de que se você confiar no Senhor, Deus está preparando, coisas maiores para você, você recebe essa palavra, você recebe essa situação aí, dizendo, pastor, eu tenho que aceitar a prova, não, não estou dizendo para você, se conformar, eu estou dizendo para você, acreditar no Senhor, não se conformar, com a crise, ah, então vou me conformar, com a crise, eu vou abraçar, esse problema, falar o meu probleminha aqui, não, eu estou dizendo isso, não, meu irmão, eu estou dizendo para você, o seguinte, aguenta essa pancada, aí no peito, meu irmão, aguenta essa pancadona, que veio aí, meio forte para você, mas Deus está usando, a minha boca, para dizer, se você acreditar, aleluia, a porta não fechou, a porta foi aberta, porque você está olhando para a porta, não é para olhar para a porta, você está olhando para a crise, não é para olhar para a crise, é olhar para Cristo, porque Cristo tem oportunidade, de coisas novas, a crise não, o problema é que muita gente olha, mas deu errado, olha lá, tadinho, ah, meu filho, eu vou falar uma coisa, que pode soar como besteira, mas eu vou falar, não quero nem saber, está vindo, eu vou falar, eu tinha uma cachorra, chamada Rebeca, eu era apaixonado, pela minha cadelinha, se você não gosta de cachorro, aí é você com Deus, eu sou apaixonado, era apaixonado pela Rebeca, eu peguei ela pequenininha, eu peguei ela pequenininha, tal, e, e, criamos ela, ficou com a gente, 12 anos em casa, amava a Rebeca, Rebeca me entendia, eu chegava na prova, a Rebeca olhava para mim, eu sentava do lado dela assim, lá na calçada de casa, na valanda de casa, e ela chorava comigo, ela ria comigo, a Rebeca era, chegava do monte, acabava de chorar, parava em casa, a gente sentava de casa, tirando a roupa do monte ali, e ela ficava comigo, a Rebeca era assim, eu tinha uma amizade com a Rebeca, ela foi ficando velhinha, velhinha, 12, 13 anos, ela morreu, eu falei, ninguém mais, não entra nem mais um cachorro dentro dessa casa, essa casa é da Rebeca, nós vamos manter a fidelidade da Rebeca, aí minha cunhada teve uma crise lá, com o esposo dela lá, decidiram separar, e tinha uma cachorra, cachorra já estava, devia ter os seus 4, 5 anos, e iam pegar a cachorra, ia jogar fora, sei lá, dar na rua, sabe, e eu falei, não, tadinho do bichinho, eu não gosto de, eu não queria mais cachorro, não, não vai fazer maldade com o bicho não, botou, tentou botar naquela sogra, não deu jeito, falei, sabe da coisa, pega a cachorra, põe aqui em casa, põe aqui em casa, vai fazer mais uns 6 anos, está lá em casa a cachorra, até hoje, a Lola, e está lá, chega a Lola, brinca comigo, e às vezes eu falo assim, puxa vida, Rebeca, ninguém vai entrar no seu lugar, Rebeca, é, eu não queria que ninguém entrasse no lugar da Rebeca, mas o dia mal da cachorra lá, o dia mal, fez com que eu tivesse, eu tenho outra cachorra lá em casa, se alguém conversar no portão, a cachorra late, quer dizer assim, pastor, o que isso tem a ver com a minha história, eu quero dizer para você, que a gente às vezes acha que não vai ter uma nova história, mas Deus sabe escrever uma nova história, quando a gente vai ver, a gente está dentro da história, é isso que eu estou dizendo para você, deixa Deus fazer uma nova história, e o que você faz, você celebra, aquilo que deu errado, Senhor, me ensina, o que eu preciso aprender com isso que deu errado, esse relacionamento que eu tentei, e deu errado, me ensina a aprender com ele, talvez, o que eu fiz errado, que causou a briga dentro de casa, me ensina para mim não causar isso de novo, e eu falo para minha esposa às vezes, ó meu amor, se eu fizer errado com você, você tem que me falar, senão não adianta ficar de cara feia, minha mulher às vezes tinha mania, valeu falar mal da minha mulher, não fala o benefício que tem, isso aqui para qualquer casamento, eu fazia alguma coisa, ela ficava de cara feia, cara feia, burrada comigo, puxa vida, o que eu fiz, o que eu fiz, e não falava, o que você fez, não falava, o que eu fiz, falava a mim, não falava, até o dia que eu falei, minha filha, você precisa me falar, onde eu errei, você ficar calada, emburrada, eu não vou ter bola de cristal, para descobrir onde eu errei, você precisa me contar, onde eu errei, mesmo braba, para me poder, entender que você não gosta, do que eu fiz, e para mim não fazer de novo, porque se você não me falar, onde eu errei, eu vou errar de novo, isso aqui, é um toque para casamento, você não pode ficar errada, ou ficar braba, com o teu marido, ele tem que saber, não é que tem que saber, às vezes, homem, erra sem saber, minha filha, homem fala, sem saber, homem é uma benção, mulher, então eu falo para ela, fala, eu errei, fala na minha cara, fica braba, pode falar, você errou aqui, tá bom isso, talvez vou achar que estou na razão, mas depois eu vou falar assim, olha, não posso fazer aqui não, se não, vai deixar ela magoada, e não quer deixar magoada, eu amo ela, então não vou fazer mais isso, a gente aprende com os erros, você precisa aprender com os seus erros, e entender que os seus erros, não são o fim, você precisa aprender com o dia mau, entender que o dia mau, não é o fim, o dia mau é o ensinamento, o dia mau é a escola, deserto é a escola, e talvez você está no deserto, talvez está no dia mau, talvez está dando errado, e você não está entendendo, que Deus está querendo te ensinar alguma coisa, você não está entendendo, que Deus quer mostrar para você, coisas novas, e eu quero dizer para você, meu tempo está acabando aqui, já não tem mais tempo, para ficar falando com você, dizer para você, que em tudo Deus tem um propósito, essa porta que se fechou, Deus tem um propósito, é livramento, talvez, Deus estava lá, você talvez está dizendo, não, mas esse ruim era Deus, talvez, aquele emprego, era Deus, aquele relacionamento, era Deus, Deus está nas coisas boas, mas também Ele está nos dias maus, e muitas das vezes, os dias maus dos crentes, são livramentos de Deus, muitas vezes, o dia mau do crente, é Deus, é Deus fazendo algo para te guardar, te proteger, muitas vezes, do dia ruim do crente, é Deus mostrando amor para ele, e talvez você não está entendendo hoje, hoje talvez você está chorando, hoje talvez você está aí, entristecido, hoje talvez você está aí, falando assim, pastor, por que, por que, por que, não tem por que, para que, por que não existe, é para que, Deus está fazendo algo para que, para que, para que você tenha algo melhor, para que você se torne maior, para que você se torne abençoada, então receba essa palavra de Deus hoje, receba essa palavra, e faça como a tsunami, está, vai tudo bem, vai tudo bem, como é que está, vai tudo bem, eu creio que Deus vai fazer algo grande, vai tudo bem, pega essa palavra, para você hoje, e diz, vai tudo, está doendo, vai bem, vai bem, está difícil, vai tudo bem, pastor, que isso é loucura, não é loucura, loucura, e eu ficar olhando, para aquilo que me dói, é que nem dor de dente, filho, acabou meu tempo, é que nem dor de dente, rapaz, dor de dente, você está ocupado, ela não dói não, você está com dor de dente, mas está ocupado, fazendo as coisas, com sangue quente, fazendo para lá, para cá, ela não dói, agora se parar para dormir, ah, meu Deus do céu, parou de fazer tudo, parar para dormir, você aí no quarto, a dor de dente, ela parece que nem aquele som de carro, que passa da rua gritando, é assim, a prova crise é assim, quando você foca para ela, quando você olha para ela, ela se torna gigante, agora quando você olha para outras coisas, e novas possibilidades, eu vou terminar dizendo uma coisa para você, eu tenho feito isso na minha vida, e tem dado muito certo, eu sei que muitas vezes, vezes vem algumas provas, e me entristece na hora, mas eu não posso ficar triste, porque se eu ficar pensando, naquilo que me entristeceu, eu não vou pensar, como eu vou sair daquilo, eu ocupo a minha mente, com aquilo que me entristeceu, eu ocupo a minha mente, como sair daquilo que me entristeceu, é isso que eu quero ensinar, para você hoje, você pode gastar seu tempo, pensando naquilo que te entristeceu, naquele que te entristeceu, você pode pensar, no meio de como você sai daquilo, então ocupe sua mente, em como sair daquilo, você pode pensar, olha, estou dentro de um poço, ou você pode pensar, como vou sair do poço, é assim que é a vida, você pode pensar, olha, estou dentro de uma cisterna, ou pensar, como vou sair dessa cisterna, gaste seu tempo, pensando em como você vai sair, não, como você caiu lá dentro, não, ah, eu estou aqui dentro, ah, eu sou um coitadinho, ah, eu sou isso, oh, meu Deus do céu, não gaste tempo pensando, no que aconteceu, mas gaste tempo, pensando em como você vai sair, daquilo que aconteceu, essa é a minha palavra para você, celebre o dia mau, celebre, na cara do inimigo, talvez se ele mesmo proporcionou o dia mau, celebre, celebrando, é confiando no Senhor, quando eu digo, eita glória, doeu, mas foi forte, eita, ai, está doendo papai, mas vai lá, vai lá, porque eu confio no Senhor, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor, são como um monte de seão, eles não se abalam, sabe o que que o monte de seão não se abala, vem raio, vem guerra, vem trovão, vem tudo, ele não se abala, o tempo permanece firme para sempre, os que confiam no Senhor, são como um monte de seão, nunca se abalam, mas permanece firme, na presença, sem sair da presença, e vive o melhor de Deus, que Deus te abençoe, receba essa palavra, e seja como um monte de seão, espero que essa palavra, tenha falado lá dentro da tua alma hoje, que essa palavra tenha te colocado, no rumo certo, olha para frente, não olha para a porta que fechou, olha para as oportunidades, que vão se abrir, olha para aquilo que Deus está fazendo, confia que Deus está fazendo algo grande, confia que Deus está fazendo algo maior, confia que Deus está realizando coisas grandes, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua casa, que essa palavra abençoe a sua família, Deus é contigo, Deus é contigo, esse é um momento de reflexão, eu sou o pastor de Vani Nunes, se você quer receber ministrações como essa, é só você baixar o nosso aplicativo agora, na Play Store, Rádio Pleno Louvor, e entrar no nosso grupo do WhatsApp, um grupo, não é um grupo de bate-papo, mas um grupo que diariamente eu posto ministrações, depois da nossa programação, como essa e gratuitamente, para você que está no grupo, quer fazer parte do grupo, corre agora, baixa o aplicativo na Rádio Pleno Louvor, na Play Store, vai no menuzinho do aplicativo, no menu tem na Grupo de Administrações, clica lá no Grupo de Administrações, e entra no grupo e fica lá, que diariamente, depois de termos dos programas, eu mando para você, os áudios como esse, que você acabou de ouvir, e também os links para você ouvir e participar, das nossas programações, das nossas lives de culto, e informar tudo sobre a rádio para você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, esse é o momento de reflexão, até uma próxima, eu sou o pastor de Vani Nunes, graças e paz, xalão. Muito bem, meus amados, eu tenho uma palavra cantada ainda, para você, nós estamos ainda nessa pegada, nessa, nessa, eu tenho algo, para concluir isso, que eu estou falando aqui para você, eu tenho algo, para concluir, essa administração, ao seu, que eu estou falando aqui, Obrigado.